Você pode ver, eu vou acessar o repetidor em um HF aqui, vou dar um PTT e soltar, de novo, PTT, atracou o repetidor, ó, PTT, atracou, portadora, atracou, pois é, rodinha é isso aí, aqui ó, tudo funcionando, a mãe é Sandra, é, eu vou funcionando pelo registro, PSL, data de nascimento é 1.4 de 1987. PTT, atracou, portanto,